salve rapaziada firmeza manda a linha gravando o vídeo bom rapaziada hoje eu vou tá anunciando de novo a vampira vem da firmeza porque eu não tô com tempo pra jogar e eu mal entro na conta e ela tá meio que ficando abandonada ela tá level 37 com a caixa 24 de boomer b3 permanente ó continha tá bem top mano tá ó as práticas dela tá passar aqui pra mostrar pra vocês nem fui ele hoje faz três dias que eu não vou ele aí a conta tá ficando bem pra trás aí totem vou mostrar aqui as pérolas tá assim as pérolas da pontinha a fulgura dela tá assim que eu peguei aquela outra fulgura que eu consegui pegar o tempo tá assim segundo duas estrelas bem são nível 4 e aí nós voltando rapaziada meu irmão tava querendo sair do quarto ele saiu e eu vou mostrar agora pra vocês o espírito de luta da conta que tá full nível 3 aqui um 4 no ataque full nível 3 4 na atividade full nível 3 na defesa aqui ó mano falta aqui ó faltam 6 6 o firmeza e manos é que tô bem enjoado dele tanque tá ligado e pode ver que ela tá ficando meio abandonado e não queria deixar o canal assim firmeza aí é foda mano ela sem nada ó é um cacai 2 puro puro puninho tá bem top essa conta cê louco até eu piro nela tá ligado a montaria dela também top também mano é que eu fiz uma borrada até que pode ver na evolução lá que tinha como eu tenho para montaria já pra última estrela aqui firmeza aí vou entrar na runa aqui agora dela a runa tá furo roxo e algumas azul tá muito top a runa dessa conta aqui tá ligado aí vou voltar aqui para mostrar a imagem montaria tá sim falta essas duas aqui para fazer ó essa daqui também fazendo essas três fica full de imagem e habilidade montaria essa daqui tá em você então é nível 6 nível 7 nível 1 firmeza eu vou pvp para o vídeo não ficar pequeno ver se alguém quer salve eu vou entrar aqui no último vídeo né do youtube só apertar aqui aqui isso salve para o donald aí mano que eu tava na bia eu pegava esse viado aí dava uma racha mas ele é firmeza salve para lá e zuno tá salvados aí enquanto pega o pvp ali vamos ver aqui firmeza e outro batalizou mano tá bem na horinha também tá bem topzinho bem topzinho vamos ver se pegou alguém pegou ainda bem que eu vou dar deslikes no vídeo e aí que viado é louco mano cara quer dar deslikes peraí rapaziada então rapaziada voltando aqui fui dar um jeito no som que o povo tinha aumentado e o cara falou que salve jesus eu firmeza bem louco você é da hora em você é empolgante vamos ver se acerta aquele viadinho do boot é boot ainda mano já tá com o dano né vai dar eu aí eu vou fazer aqui ó 83 1 2 1 aqui aqui vamos ver se pega ali tá gravando o que ó que bala mano venda da conta aí vou vixi vou ter que subir um ângulo e fazer assim ó aí pega porque eu vim tá puxando bem ó nossa é tudo calculado quanto tu quer mano é uma coisa que eu não sei e vamos aqui ver no youtube né que eu esqueci de mandar o salve pra rapaziadinha aí vem aqui ó meu canal vamo ver mano o canal subiu demais haha tô perdido 1kk02 puro gastei 100 ah não sei se foi 100 ou 50 só mano tem que tá vendo isso aí peraí é aqui então vai diminuindo a força tem que jogar até assim ó então vende por 100 tá certo aí matei o bot só bala pesada 280 inscritos mano é é um sonho tá ligado é foi meu sonho e consegui graças a deus vamo ver aqui ó ó salve pro leomar 456 salve pro sorry gamer mano vocês é tudo parceiro aí mano tamo junto rapaziada de verdade mano tem mais nada que gratificante do que você tá ligado você entrar aqui no canal e ver mano você é de onde se pê mano vamos outro pvp aqui mano que eu tava com vontade de gravar tava com uma saudade de gravar mano ó tô no vídeo vamos ver se pega aqui com a cidade e aconteceu algumas coisas muito agradáveis também tá ligado rapaziada não tipo comigo com meus amigos aqui e eu fiquei meio sumido por causa disso também tá ligado é um é foda é difícil sou de adema do lado pai ô louco pai delícia cara e mano olha isso tá ligado é você é louco né você é louco né esqueceu demais mano pra mim o canal não ia chegar tipo tá ligado é uma coisa que ia demorar muito olha esse vídeo 400 se eu ver é 400 não é 400 ainda não é mais aqui ó 400 400 mano então o vídeo subiu o canal subiu demais que esses vídeos tá ligado o mundo é pequeno pai que mais meu bom deixa eu mostrar a quantia do cara aqui no vídeo iraquiana ó 800k 1.43 tá top hein mano tá top topzão mesmo de verdade acho que pegou o bot de novo porque o dei tanque tá muito parado ah não pegou um maninho aí de fundaçao pra ele salve maninho gravado e mano é foda tá ligado não tenho tempo mais pra nada e mas vou vender a continha porque alguém cuida tá ligado acho que sei lá mano sei lá 14 20 14 16 eu batei aqui ó abaixo o ângulo e bala down danadinho e apanhou bem viu que a continha bate e vamos ver aqui outro outro vídeo que deu 400 aqui mano olha aqui ó 400 olha aqui 500 mano não tinha visto aqui não 500 mano ô louco na moral esse vídeo aqui acho que caramba salve tá salvado parceiro e a quantia tá com cacai 2 rapaziada sem o dom tá ligado? que o dom inspirou aí fodeu pai deixa eu ver se eu pega ele ali ó vou ter que derrubar esse viado ixi ai pega aqui 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 eita olha o ângulo meio do louco agora hein olha o jogo me trolando pai fc um cacau mano ai eu matei e rapaziada o vídeo vai ficando por aqui firmeza? quem quiser comprar a conta eu vou deixar meu whatsapp na descrição firmeza? só chamar lá nós negocia tudo certinho sem sem caô tá ligado? porque eu to na humildade e uma coisa que eu queria falar pra vocês que essa conta aqui o e-mail dela não é confirmada então é só entrar no puffing quando o e-mail voltar tá ligado? já é, a conta é sua firmeza? tamo junto rapaziada é nois aí Legendas por TIAGO ANDERSON